Boa noite para você que mora nesse país em que o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, além de proteger o presidente e o esquema golpista que está no entorno do presidente da República, além disso, o Procurador-Geral da República agora aparece também em conversas telefônicas dos empresários golpistas que foram hoje alvos de busca e apreensão. É isso mesmo que você está ouvindo. Para quem chegou agora, para quem não viu as manchetes do fim de tarde, o que aconteceu? Isso foi de manhã. A Polícia Federal, por ordem de Alexandre de Moraes, fez busca e apreensão na casa de vários empresários, aqueles que planejaram, falaram de golpe num grupo de WhatsApp, conforme a gente revelou aqui na semana passada. Aí o que acontece? No meio das trocas de mensagens, quem é que aparece? Entre os empresários golpistas, conversando com eles e tal, esse personagem, Augusto Aras. Então agora fica mais claro por que ele protege tanto o bolsonarismo, ele é parte orgânica do bolsonarismo. Não sabemos ainda exatamente o conteúdo dessas conversas, mesmo que sejam conversas banais, mostram uma amizade muito grande, e já já nós vamos falar com a presença aqui do Léo Atush sobre pelo menos um desses empresários, um desses empresários que é o mais próximo de todos, de Augusto Aras. Aliás, eu vou colocar aqui a foto de alguns deles. Nós estamos falando do véio da Havan, do Luciano Hang, mas estamos falando de outros empresários importantes também que estavam nesse grupo em que se tramava golpe de Estado contra o Lula. nós estamos falando de empresários de grupos importantes como o Afrânio Barreira Filho, da rede de restaurantes Coco Bambu, Ivan Vrobel, da W3 Engenharia, José Isaac Pérez, da Multiplan, José Cury, da Barra World, Marco Aurélio Raimundo, da Mormai, e Meyer Nigri, da construtora Tecnisa. Este Meyer Nigri, está aqui a foto da turma, esse Meyer Nigri é que seria o mais próximo do Augusto Aras. Tem um personagem que eu atentei para ele pela primeira vez, na verdade, por sugestão do Brian, nosso querido Brian Amir. Esse personagem se chama Sheldon Adelson, já morreu, era um bilionário, grande financiador do Trump, e empresário de cassinos nos Estados Unidos. Tem uma conexão clara, evidentemente, entre trumpismo e bolsonarismo. Esse empresário, nessa matéria da pública, foi o empresário que convenceu o Trump a mudar. Ele era dono do Trump, de certa maneira. Então, quando o Trump toma uma decisão extremamente polêmica, que é mudar a embaixada dos Estados Unidos e Israel, ele faz por pressão do Adelson. Aí, de repente, surge um empresário no Brasil, que é o Meyer Nigri, dono da Tecnisa. Vou botar no ar aqui uma matéria da Veja, de algum tempo atrás, Rodrigo, que é muito interessante, que fala mais ou menos o seguinte, quer dizer, o plano que ele tinha para o Brasil era mais ou menos o do Adelson para o Trump. Ele queria liberar os cassinos. E esta matéria aqui, Meyer Nigri, e é uma matéria totalmente favorável na Veja, dono da construtora Tecnisa, um empresário que dá as cartas, fala que ele foi quem nomeou Augusto Aras. As pessoas não se lembram, o Aras não foi escolhido pela lista triplice, foi uma escolha pessoal do Bolsonaro. Mas quem disse para o Bolsonaro que tinha que ser o Augusto Aras? O Meyer Nigri. O Meyer Nigri é um personagem polêmico. O Joaquim falou aqui ontem, se eu não me engano, que foi a pessoa que vetou a ida do Bolsonaro depois daquele evento em Juiz de Fora para o sírio-libanês. O Alexandre Frota já falou isso aqui também. Diziam, quando ele estava a caminho de Juiz de Fora, que ligaram para ele, dizendo que se mandarem o Bolsonaro para o sírio, ele vai ser assassinado no sírio-libanês. Então tinha que ir para o hospital Albert Einstein. E ele estava lá para receber. É um personagem central do bolsonarismo. Foi ele que indicou também o... como é que chama? O Fábio Weingarten, para comandar a SECOM. Então ele está por trás de todo esse grande esquema da comunicação bolsonarista, de eventos polêmicos que aconteceram com ele. E é o cara que... E já começaram... A gente quer dar a imprensa já rodada, a gente já tem uma certa rodagem. Bom, surge lá. Há mensagens entre Augusto Aras e empresários investigados. Aí já começam a sair as notas, já saiu a nota do Guilherme Amado no Metrópolis. Olha, ele era muito amigo do Meier Nigri. Então tem... Amanhã, ou hoje ainda, a gente vai ver diálogo entre o Meier Nigri e o Augusto Aras. O que eles tramavam, o que eles diziam, não sei. Se são diálogos banais ou não, a gente tem que esperar. Mas é por isso que o Aras estava nervoso. E tem, Rodrigo, só uma coisa nova. Ele disse que a PGR não tinha sido avisada dessa ação. O Alexandre de Moraes acabou de divulgar um documento mostrando que sim, o Aras estava ciente. Dessa ação foi avisada em cima da hora, porque talvez ele tenha que ser investigado. Então é uma situação muito inusitada. Esse inquérito específico tem essa finalidade também. É de tentar enfrentar os atos que a T tocou da democracia e falar, mas aí o Supremo não está sendo ameaçado. Claro que está. Uma das tentativas das conversas que se deu, das que eu vi, pelo menos, eu li a representação, evidentemente, fala nas eleições. Então, às eleições, existe um crime específico de você tentar interferir nas eleições especificamente. Então, veja bem, é grave você fazer uma medida dessa? É grave. Mas eu penso que veio em muito boa hora. Mais uma vez, num momento extremamente século que nós estamos passando, nós temos um poder legislativo, infelizmente, em boa parte, cooptado pelo Executivo, o Poder Judiciário está tendo um papel fundamental. O Supremo Tribunal, a história é de fazer justiça ao que o Supremo Tribunal está fazendo. Não só o Supremo Tribunal, como o Tribunal Superior Eleitoral. Então, veja bem, se você tem um grupo, ainda aqui privado, de WhatsApp, onde você fala, não é só falar em ditadura, que já seria uma coisa estranha, mas aí você tem que ver a questão da tipificação. Mas você tem ali o interesse que se dá nesse inquérito, Rodrigo, e eu soube disso mais de uma vez, é que vários grupos que financiavam essas tentativas de quebra da institucionalidade foram ao longo do tempo sendo descobertos por esses inquéritos do Supremo. Não estou dizendo que esse grupo aí financiava, porque eu não conheço os fatos ainda, nem a decisão do Alexandre, me parece que é pública por enquanto. Mas eu acho que foi em boa hora. Havia, sim, discussões, eu vi, falava assim, 7 de setembro, falava que tinha que tomar providência antes das eleições, que depois da eleição podia ficar muito mais difícil. Que providências são essas? Você está falando, no meu ponto de vista, em tese, com tipos penais que pode ser dessa lei do Estado Democrático de Direito, que substituiu a Lei de Segurança Nacional. É sempre ruim para um advogado criminal ficar defendendo busca e apreensão dessas medidas cautelares. Mas eu acho que vem em boa hora. Nós temos que lembrar que o Fux, que é um juiz mais, eu diria, mais conservador, há muito pouco tempo atrás, numa entrevista, ele falou em atos terroristas que estavam ocorrendo. Então, nós não podemos deixar essa quebra da institucionalidade. Até porque, Rodrigo, esse grupo bolsonarista, nós não podemos deixar de lembrar, vem na defesa de um presidente que claramente é um golpista, só não consegue dar o golpe porque não tem estrutura para tal.